Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Naquele tempo o Mestre da Lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou Mestre o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus disse o que está escrito na lei como leis? Ele então respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda tua alma com toda tua força e com toda tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse tu respondeste corretamente faz isso e viverás Ele porém querendo justificar-se disse a Jesus e quem é o meu próximo? Jesus respondeu certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar Viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele Viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o para uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão Recomendando-o Toma conta dele Quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Quem é o verdadeiro bom samaritano é o próprio Jesus Que descendo pelos caminhos de nossa história Viu a humanidade caída à beira do caminho Cuidou dela com os sacramentos simbolizados pelo vinho e pelo óleo Entregou a uma estalagem que a igreja Comprometeu-se de pagar o que a igreja gastar com essa humanidade Quando ele voltar no final dos tempos Entregou o necessário para que a igreja cuide da humanidade A palavra do bom samaritano Nos faz olhar para Jesus Mas nos faz também olhar para a beira das nossas ruas e das nossas estradas Porque a parábola tão bonita se conclui com a palavra de Jesus Vai e faze tu mesmo Cada um de nós tome posse da sua vocação de bom samaritano E adquira a sensibilidade necessária Afim de que a sua vida seja marcada Exatamente por essa atenção ao próximo Tornando presente a atitude, o gesto A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna 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 O que é isso?